Abertura Fεύγω γιατί είσαι μοναξιά Eίσαι το κρύο του βοριά Espero que me perseguei Para que eu seja uma terra Por me paz Amém. Há um ânido, é perto da sua vida. Eu tenho e eu, que você vê a sua alma Eu quero que você esteja, eu quero que você esteja Eu quero que você esteja na vida Eu quero que eu sinto Eu quero que eu sinto Amém. Amém.